Oi meus anhas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra começar os nossos tutoriais de volta às aulas que eu sei que às vezes vocês, assim como eu, às vezes a gente não quer voltar pra escola mas comprar material e arrumar as coisas era uma das coisas que eu mais amava quando eu estudava a gente adorava fazer isso e esse ano eu vou estudar de novo, né? porque eu vou fazer faculdade, tô muito animada, gente, sério, tô muito animada vocês vão ficar me escutando falar disso até não sei quando, até começar porque provavelmente eu vou ficar dramatizada enfim, gente, não vem ao caso, nada, né? mas hoje a gente vai começar os nossos tutoriais e o de hoje é um tutorial mais simplesinho eu ainda quero fazer algumas coisinhas geeks pra gente, hoje não é geek, mas é um tutorial bem legal que vai ser como fazer, como eu fiz a reforma do meu ficharinho que eu usei no meu bullet pra quem não viu o vídeo do bullet, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, tá bom? e como eu reformei ele, tanto a capinha como o que eu fiz e eu também vou mostrar pra vocês como que eu fui arrumando as folhas porque muitas folhas eu que cortei e fiz e tudo mais então eu vou mostrar pra vocês a reforma e foi mó facinho de fazer, gente, tão rapidinho que vocês conseguem reformar o fichário aí pode comprar um fichário simplesinho e deixar ele mó lindinho olha que coisa mais fofa, ele não é nem daqueles de zíper então se você está aí querendo economizar, fica a dica e eu vou ensinar vocês também a fazerem este estojinho aqui, este penalzinho que ficou muito fofo, de tecidinho e ele ainda tem forro, gente, ele é chique, ele tem forro, tá bom? mas sem costura, porque eu sei que não é todo mundo aí que tem máquina de costura ou que saiba manjar das máquinas de costura então eu fiz ele todinho com cola, já pra ficar bem facinho aí e ele ficou muito lindinho, eu adorei, gente, sério porque eu fui comprar o estojo pra mim e eu fiquei, assim, gente, sério, eu fiquei de cara com os valores que estão custando os penais hoje em dia tipo, o mais baratinho que eu achava era 12 reais assim tinha uns lá de 3 e pouquinho, mas daquele mais reba ainda da vida eu fiquei muito de cara com os valores, então então eu resolvi fazer um bonitinho porque eu queria um simplesinho pequenininho que é mais só pra guardar caneta, lapiseira, borracha, essas coisinhas porque os meus materiais de pintura eu já deixo em outros estojos e tudo mais se vocês quiserem eu gravo um vídeo mostrando o que eu já comprei pra faculdade porque eu realmente não sei o que eu vou usar então eu comprei algumas coisinhas e aí eu mostro pra vocês, se vocês quiserem então comentem aí embaixo e antes da gente ir pra esse vídeo, gente se você caiu de paraquedas aqui, acabou de conhecer essa pessoinha aqui não se esquece de se inscrever pra poder continuar acompanhando todas as coisinhas a gente sempre tem várias coisas aqui muitos tutoriais, bate-papo e várias outras coisas porque a gente é assim, a gente vai postando coisas que a gente gosta e se você gostou dessa cria, não se esquece de se inscrever, tá bom? e se você já é de casa, já é conhecido aqui já se inscreveu, já ativou o sininho pra poder ter todas as notificações que a gente tem por aí não se esquece de deixar o seu gostei porque você ajuda muito a criaturinha aqui, tá bom? e me sigam nas redes sociais porque por lá eu vou ando postando bastante coisa eu quero movimentar minhas redes sociais ao ano, gente então ajudem a tia eu vou tentar postar várias coisas eu até tô gravando uns tutoriaizinhos bem bonitinhos de maquiagem porque pedem muito pra postar aqui mas eu não sei fazer maquiagem então só gravei uns bonitinhos se vocês gostarem eu vou postar aqui também, tá? mas eu vou fazer o teste lá no Instagram primeiro então corram lá pra me seguir todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de informação do vídeo mas agora, gente, sem mais enrolação bora pra este tutorial este nosso combinho de tutorial hoje pra vocês como que eu personalizei as folhas eu peguei uma folha que já veio nesse meu ficharinho que tinha sobrado do ano passado e aí eu medi numa folha eu queria ter folhas pretas folhas em papel canson folhas pra desenhos, essas coisas assim então eu comprei várias folhas diferentes aí depois eu só fui recortando elas no tamanho que ficasse certinho ali no tamanho da folha do ficharinho mesmo que nem a folha preta ela era só dobrar no meio tava certinho e aí depois eu vim com um furador como esse meu fichário tinha o furo em tudo que ele era quase uma argola, né? aquelas argolas de caderno espiral de caderno aí o que eu tive que fazer? eu tive que furar tudo se fosse um daqueles simples que vem só dois ou três furinhos é muito mais fácil porque você pode usar um furador comum aí eu comprei um furador especial pra eu ir furando gente, eu fiquei dois dias só furando folha a minha mão tava que eu não aguentava mais de dor e como vocês tão vendo a gente tá aí com a nossa mesinha antiga porque eu gravei faz um tempinho já esse vídeo e aí eu fui furando, gente essa dica é tipo mais fácil da vida porque é muito tranquilo pra vocês fazerem pra poder usar as folhas que vocês querem no seu fichário agora sim, com todas as folhas cortadas vamos pra customização a customização dele é a coisa mais fácil do mundo porque basicamente eu só usei só encapei ele eu usei então um pedaço de couro aquele courinho que eu comprei pra fazer as bolsas e é um courinho ecológico você encontra em lojinhas de artesanato essas coisas assim e aí tirei as folhas de dentro pra ficar mais fácil e comecei a colar ele em toda a volta do meu ficharinho já deixa ele cortado no tamanho certinho porque fica muito mais fácil pra depois ou deixa bem pouca dobrinha pra você poder recortar tudo eu usei cola quente porque é muito mais fácil muito mais tranquilo pra usar se ainda ficar alguma rebarba é só você recortar ali o que ficou sobrando e aí tá feito uma parte pra quem quiser é só deixar assim eu resolvi deixar um pedacinho pra ele fechar em cima só pra deixar um charminho mesmo porque eu achei que ia ficar legal peguei duas fitinhas de courinho aquele um que eu usei pra fazer as chockers você também acha em loja de artesanato pra fazer meio que um jeito de fechar ele e usei um spikezinho porque os spikes, apliques, essas coisas você coloca no tecido e dobra pra dentro pra ajudar a segurar mas é legal passar um pouquinho de cola também depois que eu consegui fechar o spike eu achei que ele estava muito solitário ali em cima e resolvi colocar em toda a bordinha eu só não gravei porque é basicamente a mesma coisinha é só você colocar no tecido e dobrar as pontinhas dele pra dentro depois eu acabei trocando esse negocinho que tá aí, sei lá, com papel sabe Deus que cor por um contact que era só colar por dentro mesmo mas por fim é só você colocar as folhinhas que você personalizou aí pro seu fichário e fechar ele gente, ele ficou muito fofo eu adorei o resultado eu achei que ficou muito lindinho e foi muito fácil bora então fazer o nosso estojo pra isso vocês vão precisar de dois tecidos que vocês queiram de um zíper e eu vou usar um estojinho que eu tinha aqui só pra usar de referência no tamanho que eu quero o meu estojo mas vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem eu peguei a minha tirinha que eu já tinha aqui cortei ela no meio e depois com o outro estojinho junto eu fui medindo mais ou menos o tamanho que eu queria com a parte de fora cortada é só fazer o mesmo com a parte do forro então você vai utilizar a parte que você já cortou pra medir e cortar a parte de dentro nós vamos ficar então com quatro peças de tecido agora então a gente vai colar o tecido que você escolheu pra ser a parte de fora na parte de cima do zíper que é a parte que a gente consegue abrir o zíper é só colar um de cada lado e pra isso eu tô usando cola quente mas vocês podem usar qualquer cola que vocês tenham aí é só que a cola quente seca muito mais rápido e é muito mais fácil de usar ele vai ficar dessa forma e aí então é só cortar a sobra do zíper caso vocês tenham pegado um zíper mais complicado com a sobra cortada nós vamos colar então a parte do forro lembrando de deixar o lado avesso com o lado avesso do tecido porque esse forrinho tem que ficar aparecendo ali por dentro ele então vai ficar dessa forma com os dois forrinhos colados agora então nós vamos colar a parte de baixo do nosso estojinho que vai ser colado a parte de cima a parte que vai ficar pro lado de fora com a parte do lado de fora e o forro com o forro dessa forma que eu tô fazendo assim o zíper vai ficar no meio de tudo isso é desse jeito mesmo lembrem de deixar uma parte sem colar no forro porque a gente vai precisar dela pra poder desvirar o estojinho depois que a gente terminar e uma coisa que vocês devem fazer antes de fazer tudo isso pra não sofrer que nem eu é deixar o zíper do nosso estojo aberto porque daí depois eu tive que abrir ele dessa forma e foi bem complicado agora vamos pras laterais você vai dobrar ela mais ou menos desse jeito que nem eu tô mostrando pra vocês a parte de baixo do nosso estojo vai ficar rente ali com o zíper e aí é só passar cola fazer isso dos dois lados e é claro tanto no forro quanto na parte de fora porque isso é feito separadinho feito isso agora é só desvirar o nosso estojo usando aquele buraco que a gente deixou ali na parte de baixo do nosso ful tome bastante cuidado nessa parte pra não acabar descolando nada porque como a gente faz um pouquinho de força pra poder desvirar acaba dando uma descolada então faz bem devagarzinho pra dar tudo certo e não descolar com ele desvirado então é só fechar ali o nosso buraquinho usando cola mesmo é só passar um pouquinho de cola e como é a parte do forro não tem muita importância se ficar aparecendo ou coisa e tal e aí então tá pronto o nosso estojo super fofinho agora é só encher com as suas coisinhas e ele fica muito fofo e muito prático então gente é isso espero que vocês tenham gostado que vocês façam mó facinho fazer gente eu fiz com o resto de tecido aqui a parte de dentro foi com a barra de uma calça que eu tinha cortado então reaproveitem as coisas que vocês já tem aí dá pra fazer de outros materiais de EPA dá pra fazer tranquilo também fora esse tecido e tudo mais é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá bom não se esqueçam de ir nas minhas redes sociais pra acompanhar tudo pra gente batear eu quero usar mais o Twitter pra opinar mais com vocês então vão lá tá bom é isso até o próximo vídeo beijinhos